Música 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 Tem que deixar aqui em cima, senão vai pegar A câmera vai moer tudo ali Música 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 Ah, Sofia. Vai para cá, Sofia. Vai para cá. Não, não está na chuva. É o terceiro, né? Pode ficar então? O que? O Jonathan não está preocupado. Aqui não está ruim. Agora sim. Pode ficar aqui na chuva, porque eu estou morrendo de casa. Não vai mandar. Aqui não. Vou pegar um bronzeado. Olha o bronzeado lá. Olha o solzão lá. Vou ficar preto. Meu celular, mas o seu celular... O seu celular é o teu ou o teu pai? O meu. O teu pai. Cadê meu sonho? Agora está ao vivo aqui então. Você mesmo está ao vivo? Agora vai estar. Vai para cá. Olha isso aí. Sobre essa, você pode acompanhar, ok? Coincamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falei boa. Tava fazendo solar já. Pô, o mesmo tempo tem que gravar, né, cara? Claro que não. Aí tem que botar, olha daí. Eu tinha ganhado já a votação, cancelaram o chuveiro. Você não vai jogar não, André? Só segundo que nem. Mas daí vai chover e não vai jogar tudo. Tá. Aham, então. Aham, então. Falei os olhos. Não vou tirar foto. Tá. Eu não vou tirar o coqueiro. Eu cortei o cabelo e não cortei. A mãe não cortou. Tio lá. Por que você não faz um não feito disfarçado? Esquece. Você vai ter que disfarçar tudo para o seu cabelo. A casa brilha com vocês. Ela vai brigar comigo e com vocês. Não sei se você quiser ficar com ela. Não vai ficar quieto. Você sabe como é a casa. Tchau. 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 Obrigado. 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Tá de mesagem? Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de um ponto verde. Por que precisa? Meu amor, tá molhando aí? Não, não tá molhando. Você é mesária? Ela é mesária do futebol agora. Eu tenho. Eu vou até passar que você tá cuidando. Vamos lá, amor. Vamos dar um pouquinho de um reforço. A gente chega lá, amor. É que você sabe, amor. Vamos pegar as maduras de um pirando. Boa parede. Boa. 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 Boa, poa. Boa. 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 Icoltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela pega bem mais também dos lados. É mais ampla. Vamos lá. 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 João, quer desenhar? Vamos lá. 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 Obrigada. Nossa, e daí eu gelei. Daí, pela hora que eu te amei, você desceu. Você tá entendendo o que isso agora? Bem... Parece notário como tu, né? Sim. Ainda bem que tu não veio pra cá. Eu não. Eu não. É que esses que valem alguma coisa, geralmente, igual ao livro, né? Meio de semana, eu não consigo também. Português, arte... É livro? Não, ele é... Ciências, você já falou. Esses mais... Igual, da verdade, portuguai aqui... No final, não faz nada, né? Ciências, matemática... Português, espanhol... Estão tentando fazer uma bronze, né? Se der bronze, eu não. Tem que estar no meio do seu bronze. Tá maluco, pai, então. O homem tá lá, né? Eu deixo uma máquina aí. Olha aí, cara. Eu tenho pra falar pra você sobre o Federato. Um pouco assistindo o jogo dele. Ele não vai ficar fora da tradução, velho. Você tem que pegar aqui no meio de pular uma bola na frente... Aí! Você manda... Você manda... Não, ele tem que voltar no meio, pô. O Federato... Você tem que voltar e ele tem que voltar. O Federato tinha jogado na frente... É, aí, se passar... Outro jogo? Hum? O Federato tinha jogado... Vai jogar o próximo agora. Não, o Federato... O Federato... Vai! Eu tô aqui, meu. Tô torcendo pro Federato. Agora fudeu. Eu tô torcendo pro Federato. Tô torcendo pro Federato. Agora fudeu. Agora que mais não ganha. Mas o que você tá torcendo também, tá? Passa os dedos jogadinho, né? Nossa, o Federato é embaçado. Vocês viram a caraca dele, meu irmão. Eu tô torcendo pro Federato. Tem que torcer pra ele mesmo, o cara é embaçado. Não ganha, né? Tá maluco. Olha o tamanho do cara. Porra, nem se quiser. Quatro vezes. E orbe. Dá o pique, dá o pique. É burro. Lá. Lá? Ah, não vou dar o boa não, Júnior. Vai! Vai! Vá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Apaga a gravação. Ué, apaga a gravação. É, 7 minutos só disso aí, ó. Relaxa que vai ter corte, vai ter corte. Vai ter corte o jogo inteiro. Vai fazer a edição, a mágica da edição. Vai fazer só o chute a gol. É. Ô, o Marcel não deu nada. Deu, acho que deu, acho que dois. Dois ou três? 0x0. 0x0. Fur out. O Marcel não é a cara do Izzy, né? É isso aí. Mas o 7x0 também tá confiante, né? Foi. Não, já tá nesse vibe aí. Por isso que ele tá cumprindo. Não, o Marcel vai marcar o gol. Boa. Boa. Meu Deus! A arrancada mais precisa do Marcelo. E vai ser pênalti mesmo. Pênalti. Pênalti, pênalti. 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 No passado eu joguei de pênalti. Hoje eu já falei, vou de chuteira, tá moiado. Mas o jogo passado tava bom pra você, né? Seja o Diodo pesadinho. Seja o Diodo pesadinho. Seja o Diodo pesadinho, garotinho. Até eu pensei que ia ser mais. Jogo 0x0 vai ser 0x0. Que tal? Meu Deus! Meu Deus! Não dá, né? Vai ser mais. Vai ser mais. Vamos ao Marcelo. O bagudinho. Agora... E... Errou! Errou da onde? Você nem serve pra gravar. Errou. Corraço. Patrícia. E agora tá 1x0. Continua. Outro time perdeu. Então agora... Out. Vamos ao Marcelo de novo. Vamos lá, meu Marcelo. Vamos! Boa! Um a um Boa Um a um O federado vai matar Todos os pequenos que estão se arrumando ali Vamos lá Vamos gravar lá E errou Acertou Dois a um E eu estou gravando o João E o Marcelo de novo E acertou Pegou Aí o goleiro pegou Dois a um Errado O time do outro time Perdeu O nosso time perdeu O nosso time é lindo e perdeu Obrigado O nosso time é lindo e pronto O oficial do Mundo O nosso time é lindo e pronto O nosso time é lindo e pronto O nosso time é lindo e pronto Obrigado.